No silêncio você me ensinou a seguir em paz sem dúvida Eu aprendi a não questionar Deus, a não ser o professor de Deus Porque está escrito na palavra, quem instruiu Deus? Ninguém Quem criou Deus? Quem ensinou Deus? Depois continua o versículo Mas vós tendes a mente de Cristo Isso é muito forte, igreja No silêncio eu aprendi a caminhar, olhar para o alvo que é Cristo e continuar Com paz, com guerra, com vitória, com luta Mas caminhando para a frente, nunca mais olhando para trás Porque é lá o meu objetivo, o meu destino No silêncio você me ensinou A seguir em paz sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Só creia Como foi pregado pelo pastor Carlos Donte Somente creia Sem dúvida Vocês Tudo bom Tudo pode Tudo pode Não há ação para viver Deus, de palavras, você tem tudo pra dizer Tudo pode, tudo pode, eu creio Não há razão para viver Deus, de palavras, você tem tudo pra dizer Tudo pode, eu creio Não há razão para viver Ele é Deus, de palavras, você tem tudo pra dizer Tudo pode, eu creio Não há razão para viver Ele é Deus, de palavras, você tem tudo pra dizer Ele é Deus, de palavras, você tem tudo pra dizer Tudo pode, o que crê Não há razão para prever Ele é lei de palavras Você tem tudo pra vencer Tudo pode, o que crê Não há razão para prever Ele é lei de palavras Você tem tudo pra vencer Você tem tudo pra vencer Você tem tudo pra vencer Vocal Oh, 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 oh Descansa no Senhor Confia nele E o mais ele fará Lança sua ansiedade pra ele Os seus problemas para ele Tudo é possível pra Deus Tudo Seja curado agora Seja livre agora Em nome de Jesus Eu profetizo Sobre a sua família Sobre seus filhos Seu casamento Seu emprego Onde você pisar Vai ser bênção Para você e para muitos Creia Porque ele é Deus Porque ele é Deus de palavra Ele é Deus de promessa Que ele é Deus de... Amém.